E essa aqui vai para todas as aldeias indígenas de Mato Grosso, simbora! Eu saí de manhã pelo mundo, na esperança de te encontrar Eu andei por toda cidade, não consigo te localizar E é por isso que eu vivo sofrendo, se eu sofro, mas não sei porquê Tenho saúde, tenho dinheiro, e agora me falta você O amor vale tudo na vida, o dinheiro ajuda também Eu não posso viver por instante, a pessoa que eu quero bem E é por isso que eu vivo sofrendo, se eu sofro, mas não sei porquê Tenho saúde, tenho dinheiro, e agora me falta você O amor vale tudo na vida, o dinheiro ajuda também Eu não posso viver por instante, a pessoa que eu quero bem E é por isso que eu vivo sofrendo, se eu sofro, mas não sei porquê Tenho saúde, tenho dinheiro, e agora me falta você Eu estou aqui para mais Você está lá fora, eu trave-lo, eu pelaкого Bom trabalho para todas as aldeias indígenas Você está lá fora, meu pessoal real! E você está lá fora E você está lá fora! E você está lá fora... Que sai lá fora... Que sai lá fora... Você está lá fora pra house... Hoje eu estive pensando, no que eu posso fazer Para você perceber, o amor que eu tenho em você Eu já brinquei muitas vezes, até brinquei com amor Hoje eu não quero mais nada, eu vivo só para amar você No meu castelo de sonho você é a rainha No meu céu sem estrelas você vive a bailar Eu te amo meu bem mais que a minha vida Eu não posso viver sem o seu olhar No meu castelo de sonho você é a rainha No meu céu sem estrelas você vive a bailar Eu te amo meu bem mais que a minha vida Eu não posso viver sem o seu olhar Hoje eu estive pensando, no que eu posso fazer Para você perceber, o amor que eu tenho em você Eu já brinquei muitas vezes, até brinquei com amor Hoje eu não quero mais nada, eu vivo só para amar você No meu castelo de sonho você é a rainha No meu céu sem estrelas você vive a bailar Eu te amo meu bem mais que a minha vida Eu não posso viver sem o seu olhar No meu castelo de sonho você é a rainha No meu céu sem estrelas você vive a bailar Eu te amo meu bem mais que a minha vida Eu não posso viver sem o seu olhar Oh, e essa aqui vai lá pra aldeia Santana E bora moçada Oh, e essa aqui vai lá pra aldeia Pacuera Se bora moçada Quero ver todo mundo dançando Vou embora pra Goiânia Mas eu deixo recordação Vou deixar os meus amigos Nessa negra solidão Dói coração Vai doendo até morrer Dói coração Ela tem que compreender Dói coração Vai doendo até morrer Dói coração Ela tem que compreender Hoje eu sofro por causa dela Nesse mundo de ilusão É você que não tem pena Do meu pobre coração Dói coração Vai doendo até morrer Dói coração Ela tem que compreender Dói coração Vai doendo até morrer Dói coração Ela tem que compreender É você Mulher ingrata É a dona Do meu viver Eu estou Eu estou Apaixonado É por causa De você Dói coração Vai doendo até morrer Dói coração Ela tem que compreender Dói coração Vai doendo até morrer Dói coração Ela tem que compreender Olha, Pacoela Se bora, moçada Vamos dar seu rasqueado Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto